Podia deixar... Se for passar. ... na site roxo. Oh. Caralho, o pior jump de todos os tempos. Captura o mamilo. Eu tava sentindo capturar o mamilo. Vou mimá-los. Tá bom, joga na calma. Tô vendo calmations, hein. Caralho, eu tô péssimo. Volta, caralho. Calma aí, rapaz. A puta safada vadia e cachorra vagabundo desgraçado. Você morreu, Noel? Onde que você tava? Não, eu tava bugando. No ponto. Caralho. Que play avançada é essa, mano? Eu tava brigando com o médico até eles, mano. Cuidado, Jack. Cuidado. Ai, não. Eu confundi o meu time. Caralho. O cara tem um, pera. Oh, uma cara. É disso. Tô com medo de errar. É, mano. Tô com medo de quem é ruim no jogo. Vai lá, dá o versal, vai. Não dá, o João não deixa. Corre. Os caras tão me focando aqui que não é bom. Corre, corre, corre. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Vou, 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 vou. Tô na esquerda, já é. Olha o Neymar. Ai, tô sem bala. Ai, eu não consegui esperar. Ai, eu caí do mamilo. Eu caí do mamilo e me matei. Sai, safada. Caralho. O cara bateu no poste. Maldito Pilar, velho. Eu bati com a cara no poste. Vou uma. Ou, maga. Bo ali. Bo ali. Ninguém vai capar ponto Eu quando buiuiu Oi mãe, oi Fê, tudo bem? Oi! Ai é foda, parceiro Cê foi arremessado, vendeu Briguei X1 de médio, X1 de médio Vem, vem, vem O cara não usa crossbow, mano Eu tentei, você não precisa Não precisa, mano É que você fica deslizando Cê escorregadio, cê desliza da minha crossbow Perdão, eu tenho que deslizar Pra eu não tomar tiro shot Ele é tuas misc, mano O João é tryhard, mano Sai fora, João, tryhardzinho Tá tudo da vida, mano Para, eu te duo, mano Valendo charizard, mano Valendo charizard, 2 mil reais Ai ai, minhas pernas As pernas Nossa, cê mandou o Hilda da vida agora Ai 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 O cara tem umper Ei, toma puber, toma puber Não, gente, eu tô na frente Mata ele, mano Boa, boa, boa Bui hoje Cadê Some Não, sai, deixa eu ir o médico aí, mano Ai, vai, dola Deixa eu ir o médico brigar aí, mano Briga com o seu soldier aí, cara Entender minha namorada Sai fora, mano Como é que ele não pegou alto? Por que que você é seu regadinho de flecha? Perdão Ele é muito um regadinho de flecha, cara, na moral Não consigo, mano, não consigo Ele vai me matar, mano O cara atirou antes de minhas flechas saí Eu preciso do escape plan, mano Caralho Já fiz com o plan Ah, baitou Tentei, 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 mano Eu tô sem munição, véi Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vem melee, mano Esse four, homem Tipo, heterossexual Beleza Ih, caralho Ele não tá na melee não, mano Corre Ah Caralho, isso aí é o meu control Tome, tome O meu control foda, meu teclado, véi Eu segurei o que deu, mano, um ponto, não deu muito certo. Boa, boa, boa. Caralho, eu tô fico, mano. Segura, segura, segura que eu spawno antes dele. X no médico. Caralho, uma quick fix, mano. O fix. Chegou no G. Ai, quase que eu subi no pingo. O André tá low. O André, ele é a paixão mais escorregadinha do mundo. Sabão, net. O André é um sabão. O André, ele é um sabão. Sabão, net. Ele é um sabão, cara. Nossa, tome. Oxi. Ai, ai, ai. Volta, volta, o G. Volta. Ui, passou perto essa. Passou. Perdoa. Perdoa, perdoa. Capa, capa, capa. Ah, não deu, vizinho. Mata a GR, mata a GR, mata a GR. Tome, 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 tome. Tome o Jump Scare, velho, do médico. Boa demais. Caralho, o cara nem avisou, mano. Perdão. Vamos embora. Ah, é verdade. Tem o médico, né? Muito coque. Peraí só aqui. Cadê você, porra? Você sumiu. Cadê tu? É a veragem, a veragem André experience, mano. Ai, caralho. Mano, peraí. Caralho. É foda. Eu tô dando a minha vida ali, o cara vai lá em foda e me deixa sozinho. GR, vem aqui. Tô indo, mano, tô indo. Cadê tu? Não. Eu morri. Caralho, vocês têm um UMPER. Mata ele. Homem. Porra, eu quase matei o João. Capetions, capetions, capetions. Três segundos, segura, segura, segura. Ou não. Pula, foda-se. O que porra que você não morre? Ele tem um médico. Original pode, né? Pode? Ah, original é só risco, hein. Meu Deus. Ah, porra. Não vi. Ah. Pega a vida ali. Tem vida? Tem ali atrás. Ah, é verdade. Eu esqueci. Eu achava que só tinha munição no mapa por algum motivo. Vem cá. Boa, boa. Por que que não pode direct hit? Eu sou horrível direct hit. É o FB. Quase. Pega a medigão do André do chão. Boa, boa. Pega a medigão, hein. Ó, soja comigo, soja comigo. Tô indo. Vai fora, gay. Ah. Cadê tu? Toca atrás, toca atrás. Eu vou morrer. Não vai. Ah, buceta. Perdão, errei. Ah, bupina. Ah, eu tomei flechada. Mano. Vamos, mano. Tô aqui já. Eu tava, mano. Tava se curando, mano. Ah, buceta. Travendo a parede. Pega a gente. Pega a vida aqui. Tô com um rocket só. Fala mais rápido que eu não ouvi. Quanta munição você tem. Ah, eu paro de dar a barba no médico. Me ajuda, hein, caralho. Perdão, mano. É costume já. Volta aqui pra pegar o Uber. Aqui, ó. Jogar seguro, jogar seguro. Cadê tu? Tutuca. Tem Uber já. Tô com o Uber. Tô com o Uber. Tô com o Uber. Depois dessa eu vou ter que sair um segundinho, só pra ver o negócio. Beleza. Boa. Pari na melee, caralho. Caralho, mano. O cara tá do meu lado. Você não quer que eu vá na melee, filho da puta? Vou usar shotgun, porra. Vou usar shotgun que eu só tenho 8 balas, mano. O cara ativou o modo códigos. Ativou o modo MG contra o humano, mano. Valendo itens, inclusive. Porra. O cara tá dando bem esse camp, véi. É foda, pai. Que que eu pare, mano? Não, mano. Joga na flor aí. É, remata o no E, por favor. Mano, você tá querendo demais pra alguém que tem 20 horas de Soldier. Eu tenho isso também. A missão termina em 30 segundos. Já tá cheio. Ó, o dive, ó o dive. Pô, eu vacilei. Eu não tinha munição, perdão. Tudo bem, não. Tudo bem. Por isso, vacilei. Mais um, mais um, mais um, mais um. Caralho, acerta, filho da puta. Não consigo, mano. O cara é o homem do movimento. O cara é o movimento player. Meu Deus, GR. O que que você quer, mano? Que eu faço, tá? Você fugiu da minha flecha, mano. Parece eu jogando. Pula naquele ponto, pelo amor de Deus. Tá bom, mano. Não deu, véi. Então, se vocês quiserem trocar aí, vocês troquem. Se não quiser, não troquem. Vamos, vamos, Vanilla, mesmo. Eu vou perder, mano. Ui, ai, ai. Ai, vacilei, velho. Eu já ganhei o Fog no meu pé. Eu tento dar o trick save, não foi. Ai, vacilei de novo. Hoje é. Caralho, o cara é o anti-roquetas. Agora você sabe como eu não se sente errando a site em mim. Ai, deixa eu matar o teu médico, mano. O cara é tu, mano? Na frente. Vai, 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 vai. Ah, medozinho, mano. Ah, é. O que eu faço contra isso, né? No trick save. Caralho, acertei uma ainda. É game over, galera. Acertei uma no coco dele. Caguei. Load. Não por cima. Tomei eles. Não? Nossa. Ui, salvei. Salvou eles. Direita, direita. André baita eles. André baita eles. André. Desbeitado. É Munation. Peguei. Calma aí, André. Segura. Os caras estão mudando o Uber na base, mano. Estão mudando o burro, filho. Da Uber. O cara é muito bom do Uber. É game, é game, é game. Vai lá, vai lá, vai lá. Saíram, saíram. Vai lá, beita o Uber e eu vou deixar a porta aberta e cê volta. É isso, meu. A gente vai esperar o ponto ficar em cinco segundos pra sair. Não tô com pressa não, mano. Take your time, mano. Mano, eu vou te tomando coco, velho. Dê-me aí, irmã. Pegar o bagulho. Dois minutos. Nossa, não vejo a hora de assistir isso no YouTube, mano. Todo mundo parado. Ah, não, velho. Usa? Estamos na vantagem. Tem que separar o médico deles, velho, velho. Só ficar parado. Meu Deus. Ui. Boa, boa. Trade offer. Então a gente não tem tempo pra buildar o Uber na base de novo. Só pra avisar. O cara vai na frente, mano. O que eu faço? Desse o meu bag, André. Eu sorry, mano. Ok, André. A gente tem ganho de buildar o Uber na base de novo. Só pegar a tank train, mano. Sai, tryhardzinho. André, switch, switch. Minuto de switch, mano. Não tem como. Tensão, mano. Iiii. Ah, não deu. Que isso? Ah, tô neles. Ah, quase. Dá tempo, André. Dá tempo, André. Dá tempo, André. Por cima. Não foge da minha flecha, mano. Desculpa, você consegue. Fica vivo, fica vivo, fica vivo. Tô chegando. Tá, fica vivo. Tô chegando. Quê, você não morreu. Quanto de vida você tinha, velho? Você tava no vermelho. 140. Como assim? Você tava no vermelho. 140, que porra é essa? Beleza. 140, mano. Ó, agora é o last stand, já. Caralho de sabão, mano. Perdeu. Eu não tava no ponzo, não tinha o que fazer. Ah, não, não, mas foi bom, foi bom. Foi bom. Eu dei uma pedrada no GR, tá valendo. Fuck, mano. Fuck games. E o time tem que se chamar Sals. É verdade. A gente tá errada, mano. Não, André. Ai, ai, o cara eu acerto. O cara me jogou pra cima. André, base campa eles, mano. E tem um por cima. Caralho, GR. Ai. A shotgun é rápido que o Rock 2 Launcher, não tem o que fazer. Vem, André, sai por cima, sai por cima, sai por cima, sai por cima. Ai, merda. Eu tô morto ainda. Sai por cima, sai por cima, sai por cima. Tô tentando. Merda. Tô meio lagado, é porque eu tô rasteando o server. Tô meio lá. Por baixo ou por cima, uma porra? Vai virar pelo homem. Quem é isso? Ai é foda. Tô em cima. Tô no mamilo. Eles tão saindo por cima. Nossa, isso foi perto ainda. Ai. Deixou de mentir, André. Ah, merda. Ah, eu apertei o botão de clã, tá 12 mil de DP aí. Aí você tomou eles, né, mano? Porra. Caralho, tomou eles. Eu entro com 44, velho. Porra. Eu entro na frente. Ondeira, eu vou pegar a vida. Beleza. Tô com o Uber, tô com o Uber. Ô, para. André, tá sem Uber? Tá, não, mano. Parece bem brilhoso pra mim, mano. Acabou o Uber dele. Acabou não, mano. Nossa! Mentira. Oxi. Eu tomou um Sink aqui, velho. N5. Ai, quanto de vida você ficou? É, eu acho que 60. 180. Onde é, tá pra hard, mano? É assim que eu gosto de ver, mano. Cadê você? Eu tô no mamilo, porra. Se não me achou, eu tô no mamilo. Acho que eu dou muito dano. Ah, não tinha mais míssil. Perdão. Eu te deixei morrer ou se eu tava dando o Juke? Eu nem sei. Não, não, não. Ele tá com pouca vida. Ele tá com pouquíssima vida. Não, tem 18, mas... Dá tempo. Você consegue. Eu consigo. Porra. Tu já spawnou antes de eu chegar nele. André, André, André. Pronto, pronto, pronto. Te curei. Te curei. Peraí, eu fiz isso que eu podia. Tá. Vem, 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 vem. Tô capando o ponto. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Porra. Tá, matei o Jerry. Eu matei o Jerry. Ah, não, fica aí. Boa sorte, Solan, do Soldier. Ele tá na nossa base. Em cima. Descente vida, descente vida. Ah, você tá no foi gol, mano. Qual é? Volta, Jerry, volta. Cadê o porra Games? Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Ele tá me dando o Juke pra eu encapar o ponto, velho. Ele fez um ótimo trabalho. Ah, pra esquerda, Jerry. Eu ainda fico. Não, Benutis. Porra, também deu um jump péssimo aqui. Ai, eu não consegui pegar a flash. Kapanos, 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 Kapanos. É o Kapanos. Ai, você mamou antes de eu chegar. Por que que eu não tenho canon crit no servidor, mano? Porque esse é o jogo de trihard. Ai, eu fiquei preso pro lado de fora. Vem por cima. Não. BR, fuga gamer, fuga gamer. Boa, 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 boa. Corre, 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 corre. Boa, 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 boa. Boa. Só corre, só corre, só corre. Não, não. Só fica B e mata ele. Cadê você, André? Isso, 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 isso. Eu tô capando o ponto, mano. Cadê você? Meu Deus do céu. André, eu tô sem vida. Só fica, fica longe, fica longe. Caralho, velho. Demais, velho. É, pop aí, mano. Boa, boa, boa. Kapanos. O ponto é nosso ainda, André. Caralho, mano, o THP é infinito, né, velho? Boa. Boa. Vida por cima. Atrás. Atrás aonde, mano? O André é muito escorregadinho, cara. Mentira, eu que sou ruim, eu tô botando aqui pro André. O André é bom, mas... Eu sou ruim. Não, o pior é que eu sofri casual que os médicos não conseguem acertar crossbow em mim. É só não tentar, mano. Ah, eu tô morto. Não tá, não. Não tá, não. Secretário. Secretário. Eu esqueço que eu tô pensando em secretário. Secretário. Era tão... O que? Mano. Era tão bonigo. Caralho, velho. Essa aí eu nem me vesti. É porque eu achei que tem se mexer. Boa, 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 boa. Eles tão por dentro de mim. Draco. Tomei eles. Tomei eles de novo. Tô de boa, tô de boa. Não faças isso. Acertei um. Tentei dois. Ah, é que você agacha. Não agacha. Você passou por cima. Boa, boa, boa. Meu Deus, velho. Cara, passa tanta por cima porque você agacha pra parar de andar, tá ligado? Vai, 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 vai. Caralho. Você teleportou, mano. Já resta numa situação crítica aqui. Sei, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Perdão. Os caras tão de um, perda. Fica pro, fica pro, fica pro, fica pro, vou, 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 vou. Você consegue, você consegue. Fala, fica ali. Mais uma lapada, o médico morri, ó. Ai, se eu não tivesse errado o Rocket do João, dá pra ter... Pegor. Ele tá um pouquinho mais na vida. Ele tá um pouquinho mais na vida. Vem cá, mano. 21, 21. Tu consegue, André. Pula nele. Flood, Flood. Safe. Agora não tá mais safe, mano. Não! André, fica parado. O cara desviou, mano. Eu desviou. Corre, mano. Cheguei, cheguei, cheguei. Caralho, eu tomei dano de queda, véi. Eu acelerei tua caída. Aham, eu tomei uma na testa, eu não tinha que fazer. Mamama. Eu acho que mamama. Não, acelerei o André pra chegar no ponto. Eu dei o Sink, mano. Eu timeei esse Sink. Pera aí, pera aí, pera aí. Foi. Consegui matar o André. Como é que eu tô sem munitions? Volta, 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 volta. Ah, eu joguei o André em cima da gente, de novo. Aí é foda, papai. O GK tem você, mano. Aqui, eu acho que você tinha morrido. Mata o médico, mata o médico. Não vai morrer. Eu acho que é fácil, mano, matar o médico. Pode, já. Pode, já. Ai. Não, não. Eu matei o médico. É, mas vocês tinham pontos, vocês estavam na vantagem. Foda-se. Meu bilonga shot. Cheguei, 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 cheguei. Aventa. O ponto de controle está sendo acertado. O médico urchando, achando que era o DPS do time. Porra. Suporte, né, mano? Eu ajudo. Eu não tô mais com a... Eu não tava mais com a... Ficareta, eu ia fugir. Me cura. Ficareta, eu. Me cura. Ficareta, eu não ia. Tome. Caralho. Tome. Tome. Olha o juggling. Tome. Ô, lapada, merdão. Ia ser o vivo. O primeiro airshot é muito feio. Eu fui reto pra cima, tava muito fácil. O follow-up tava muito fácil. O follow-up tá muito fácil, acho muito bom. Uhum. 48 no Nui. Mentiroso. Semão nem que ir pra outro, mano. 44 no Nui. Perdão. Perdão. É o Pulas. É o Pulas por cima. Pulas, mas... Tome. Cadê tudo? Eu morri. Não, eu tô falando do João. Ele subiu da minha câmera. Filo pra criticar minhas flechas. Tá grande. Agora, filo pra falar desse airshot que eu dei em você, André. Ele tem que dois. Ninguém quer, né, mano? Dentro em quantos, mano? Falta um pouquinho mais. É porque eu tô tocando as classes andando na gira. Se tocar as classes andando na gira, aí a gente vai meio André. O médico tá low. Tá nada. O mágico tá lowzaço. Não tá nada. O mágico! Oxi! Meu médico faz com o doce, mas na hora de vir é gostoso, né, mano? Faz escudo. Não jogar de médico, eu jogo, mano. Tá de médicozinho. Vem sem médico, viadinho. Eu tive um PTSD fóssil, Delfino. Agora, mano. Genuine the anger. Madrassa, morado! Sai! Sabão, é foda. Vem cá, meu. Fala que faz beer. Fala que faz beer. O André, ele é muito sabão, cara. Não dá. Eu tento não tentar curar ele com a flecha, mano. Nossa, eu ace. É forte. Você vem pra tocar HD. Pra tocar games. Vai, Gen. Vai, Gen. É foda. O que eu faço, Con, sobre isso? Você para de correr da minha flecha. Duas vezes. Assim, ô, eu não queria falar nada, mas eu disse que eu só estava dando o Juke na melee deles. Tava, não, você tava. Você fez um bom trabalho. Mas... Você fez um bom trabalho bom demais. As coisas. É, é que eu jogo torrou, né, mano? Suffering for success. Quero jogar torrão. Torrão de açúcar. Ó, GR. Por aqui, ó. André, fica vivo. Mataram. Fica vivo. Mato médio. Ui, papai! OU! Aí, é f***. 77. 77. Calma, mais um. André, para. Não dá, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Chegando, 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 chegando. Au. Ele tomou um Rockshot próprio na cara dele. Rockete. Médico tá quase... Médico de Cifras aí. Médico de Cifras. Médico de Cifras. Médico de Cifras. Soldier de Cifras aí. Boa, é bueno. Capando, scapando. Médico de Cifras games. Ai, minha testa, caralho. Tem que o médico falando, we are P. Eu, 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 eu. Ai, eu errei isso, véi. Destrói o time. Destrói o time. O player, ó. Oh. Cadê o tu porra games? Mata, mata, mata. Ah, deu. Eu não queria sair da base. Eles são cúber ligado, eu acho. Cúber ligado. Cúber ligado. Ai, 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 ai. Meu Deus, cara. É porque... O que é que ele troca de parceiro comigo? Mano. É difícil procurar o André, hein? Não para. Ele não para. Não usa a porra da... 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 Aí, ele morre. Aí, a culpa não é sua, né? Au. Afasta eles, afasta eles. Boa. São distractions. Boa. Por que que eu tô difícil de curar? Você não para, quieto. O GR tá aí. Tá bom, mano. Tá bom. Nós já estamos com o Uber, mano. Bora, bora. Olha lá. O que é esse? O que é que ele tem que ter que ir? O que é mal Cry? O que é que ele tem que subir? Porque, tenta ir aqui, cara. Não tem que ser super. O que é que ele tem que ir a mudar? O que é que ele tem que ir a mudar? Yeah. Ok. Porque agora tem que tirar? J de Ver Nederlandia. É sério. Cadê a caixinha? Não sei onde é que tá a caixinha, não dropou a caixa de munição, as outras munições É tu, filho da puta! Ele tá aqui! Point set monitor, perdão! Corregadinho igual, André? Aponto para o monitorado Ah! E esse homossexual aqui? Vai, joga o rocket pra eu furar o pau, mano! Ah, eu não tenho o rocket! Nossa! Aí trolou, aí trolou! Eu cometi o cultivo, ele tá com 42 de vida Dá pra ser passar E se ele parar de ficar aí um Gorila, ele para de ter mesmo Ele tava assim, mano É desculpa, André? O que que o pessoal que o magnet surge tem, cara? Que que fica correndo igual um Gorila, cara Fica vivo, fica vivo Fica vivo! Não tinha muito o que fazer ali, não Ok Cura Indo Ah, cê tava morto, eu não sabia Estava Nossa, eu surfei na tua cabeça André, pelo amor de Deus Perdão, eu ia levar ao médico Porque o João não tava fora ainda Mas deu certo, deu certo João, vamos jogar junto, mano Vamos jogar junto, mano Together Foda Mata o médico Mata o médico Mata o médico, que não é o André? Ata os dois, mano, ó Boa O Gery não sobrava, eu fiquei parado literalmente Até vocês três saírem da base, ele é fofo Ah, mano, eu tenho esse custom Mano, a chance de acerto Sempre é 99%, nunca 100 Aí trolou o André, foi muito longe O Gery tava calibrado pro Pro sabão dele, já me jogou pro lado Vou pegar a vida, mano, vai lá, vai lá Obrigado, Doc Reloading Tá, tá muito embaixo Eu não consegui esse ângulo não, mano Para com essas porra aí Aí trolou Mete uma flecha no joelho dele, mano Mete uma flecha no joelho dele, mano Ai Boa Que te dado sound Que te dado sound eu tinha matado Os caras tão igreja, mano É tão church Não por cima não Não por cima não Porra Boa, boa Puta merda Cê tava tipo low, né Tava, tava com 30 de HP Puta merda, velho A Noé esperou no momento exato Vamos na stretch Vamos na stretch Tá foda-se Ai Vai stretch aí, ó Vendo pelo mesmo caminho que a gente sempre vai Ai, 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 ai Ai, como é que não pegou esse airshot, cara? Faz pra trás, André, caralho. Eu estou pra trás agora. Nos parou alto na vinha, nos parou alto. Ai, como é que eu morro? Meu Deus. Porque você tomou dois airshots, dando de queda. Eu tô em cima, eu tô embaixo. Tô em cima, eu tô embaixo. Oxi. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Aí não, André. O cara é bom, o cara é bom, né, mano? Joga os games. Meu nome é Jogos Games. Merda. Vem cá, médico. Não, eu não consigo. Eu tenho medo. Nossa, eu quase cheguei ainda, cara. Olha o cara vindo aí, ó. Olha o bicho vindo, moleque. Ah, eles usaram o Uber. Só para. Então funciona, nós vamos. Olha lá, agora estamos squared. Puxa. Puxa. Eles estão quadradeados. Eles estão por cima, eu acho. Puxa. Eles estão formando Uber. Não, o Nui caiu. Ele está lá morto, Nui. Ele sai do server. Ai. Caralho do cara não morre. Fica calmo, moleque. Fica calmo. Nossa, não caiu. Caralho, eu caí ali em cima. Caralho do cara não morre, mano. Quase que tomou Splash Damage do Pilar ainda. Ia ser engraçado. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Tenho zero de munição. Pega o Jack. Eu pego o Jack. Ai, copinho, mano. Vai, 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 vai. Pega a munição, pega a munição aqui, caralho. Calma aí, caralho. Mata o médico e daí a gente pega a munição. Tem munição aqui. Vai, pega, pega, pega. Fica no ponto. Nossa, eu estava com muito Uber, mano. Qual é porra ficar no ponto, tá maluco? Ai. Firo o abacaxi aqui na isquinha. Eu fui, final. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pegar a munição. Ah, ele passou perto. O GR tá meio fodido. O forte GR. Nada. O GR tá morto. Pô, para de falar essas coisas da outra equipe, por favor. Você faz ser credencioso. Só no sigilo aqui, mano. Só no sigilo. Reload. O GR tinha morrido ou ele só foi pro bug do Delfinoplasma? Eu não sei. Não sei. O GR meio que sumiu ali. Eu não sei se tu matou ele. Quando ele falou que o GR tava me adaptando com 2 de vida. Então, 2 de vida não é morto. Você morreu? Morri. Ah, tá. Perdão. Pega Uber no GR. 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 O Rocket! O cara sabe pular corda, mano. Ai, viado é foda. Viado é foda, mano. Ó o porra Games morreu, perdão. Perdão Games. Perdigão Games. Perdigão! Mano, qual que é a cor do S da Perdigão? É a cor de foc, né? Não, Perdigão não tem S. Oxi! Ah, eles tem um per... Perdigos? Qual que é a cor do Uber do Team Red? Puta merda! Vem cá, meu! Me cura! Ai, caralho! Que parada feia da foda! Fica se mexendo, mano! Porra, eu achei que eles iam dar chase em mim, eu tava muito low. Eu pensei que eles iam dar chase em mim. É, acontece. E eles deram chase, você tava certo e eu tava errado. É, pra você ver, né? O experiente sempre é mais experiente. Hum... O giga pibas! O médico está morto. Eu tomei de queda, é sério? Mano, eu caí de muito baixo, cara. Que vaga ridículo. Overtime, corre, mano. Bora, mano. Porra, eu perdi o Crit Heal nessa porra. Porque eu tomei o Dando Rocket e disse tomar Heal. Ai, queria tanto acabar o jogo com o Air Shot. Pô, demais! Bora, bora, bora. Tá valendo. Homem. Vale o Berlink? Vale o Berlink. Vale o Berlinda? Vale o Half-Life Link. Porra, mano. Ai, porra games. Tá morrido. Tá morrido! Eu me matei. Perdão. Eu tomei me matado, fudeu o GF, que ele já deve ter spawnado. Pois é. Tá, vamo por aqui. Vou pegar o Pongos aqui, não é? Ah, é verdade. Cerquei um. Eu tô morrendo. Que velho, quanto HP que cê tinha? 300? Provável, mas assim... Ae, Soldier aqui em mim. Aqui, caralho. O que que tu faz, André? Meu Deus. Eu tirei todos os Rocket nele, mas ele não morre por nada, mano. É, ou ele tá sem Rocket porque ele tacou os quatro em mim, mano. O problema é que ele não morre, mano. O problema é que ele não morre, mano. Eu toquei quatro Rocket e dei três tiro de shot e que ele não morreu, mano. Deixa o Magic ficar sem Uber aí, mano. Ah, eu fiquei preso pra fora da base porque a porta fechou atrás de mim, legal. Joga muito, joga muito no Corinthians. Eu quase matei ele, velho. Olha aí, tá de ponta cabeça pregado na parede. É isso, mano. Opa! Volto, Nui, volto, volto. Caralho, velho. O cara é muito bom. Vai, 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 vai! Não tem muito o que eu posso fazer sobre isso. Oi! Caralho, boa. Ai, eu tô low, eu tô low. Ele tá low games, mano. Tá low com a games? Home. Vai dar dive em mim, vai dar dive em mim. Não, vai dar dive no ponto. Eu errei o terceiro Rocket. Mano, você não morre por nada, cara. Puta, que pariu, velho. Você não morre. Arias gameplays, mano. O cara tá com cheat de HP infinito, mano. É que você não viu as flechas que eu tô acertando nele. Não, ele tá acertando cada flecha bizarra, cara. É, não. A única explicação possível. Bate mais, não. Fica vivo, fica vivo, fica vivo, fica vivo, fica vivo. Ai, a gente fez barato do Mario pulando, mano. Tá. Opa. Bora lá, bora lá. O cara não dá. Meu Deus, eu sou péssimo, perdão. Ai, errei. Foi mal. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não tenho munição. Cadê o corpo? Tá aqui. Ah, errei de novo. Puta que pariu. Vai. Caralho, eu consigo. Aí não dá, né? O jump dele é muito bizarro. Boa. O que que é mesmo bizarro, mano? Tanto jump é muito estranho, mano. É que eu tô ruim. É o debuff. O cara dá jump ruim, eu não sei dar predict. Ai, 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 ai. Acabou com a parada. Oxi. Que cura, João. Calma aí. Boa, 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 boa. Calma aí, calma aí. Calma aí. Sacaneia ele aqui, mano. Não, 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 não. Vem cá, vim cá. A gente acertemos ele pelo menos. Caralho. Mata, 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 mata. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Voltei, voltei, voltei. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, tá botando. Dois, um, voltei. Pronto. Foda. Caralho, é o MGE, mano. Cuma aí, cuma aí, cuma aí, cuma aí. Foi. Acertei o GR. Puta. Caralho, nice. Mais um frame eu tinha acertado as setas. Boa, boa. Um de Uber. Eu não sou trouxa de morrer na base também. Ó, André, foi por causa da sua homossexualidade que eu errei duas flashs e tinha parado, tá? Perdão. Ai, ai, guys. Não tava parado, eu tava parado, é a questão. Se não, eu tava parado. Tava dando street feed e bem de lenvinha. Ah, também. Tá com 230 de HP, André. Ai, eu morro tava com 155. Eu achei que ele não ia escapar. Eu achei que eu tava com cima do ponto. Apaguei. Ó, e de novo. É, mas eu tava com o dedo de vida dessa vez. Não ia fazer nada dessa flash. Eu consigo te curar da G. É, eu tentei. Au. O André tá de zóia aberto aqui em mim. Ai, perdi. Achei. Tomou o médico. O André, pelo amor de Cristo. Não, eu tomei o shot. Ah, o André também chegou mal. Ele tá sem médica. Tudo bem. Tudo bem, ele tá sem médica. Tu vai me spamar primeiro. Vamos lá, vamos dar tempo. Vai dar tudo certo. É o quê, rapaz? Tá em cima. Boa, boa, boa. Tentei dar um body block que eu tava sem munição, mas não deu. Quer queima no GR? Tava sem ammunition. Não consegui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu não consigo, mano. Impossível. Vamos lá, Medic! Get on the points of... Uie, ie, ie, ie. Erei. Errei. O Arrow tem em cima, em cima, tirou em mim. Boa, 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 boa. Ah, ele tá sem, aaaa, droga. Quanto de vida ele tava? Cento, cento e onze, cento e onze. Cento e em quantos? Fica aí. Cadê? Sai fora, mano. Eu vacilei, eu tô focando no médico, mano. Tomei um roquetas. Tomei outro roquetas. Nossa. Pena que eu não consigo acertar um tiro de shot que é pra salvar a minha vida. Sua vida vai depender de Deus, cara. Pois é. Se você tiver que chupar a pinta, você conseguir, né, caralho? Tampoco me deu. Nice, 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 nice. Quanto tá o tempo do ponto? Eu nem sei. 20 segundos. 30 segundos. Tá assistindo a vantagem ainda, tá fácil. Boomer. O cara tá na igreja ainda, véi. Como é que você carregou tão rápido essa Uber? Eu acertei umas 6 flechas seguidas no Nui. Caralho, tu salvou o Nui muito forte agora. Ai, caralho. Ai, boa. Caralho, mitou agora. Caralho. Hexpertionou a arminha, mano. Chama, mano. Oh, manga. Caralho. Foda, André. Ca... Ai Nossa Eu fui retaça Nem capa Nem capa, caralho, o maluco sujo Eu queria pegar meus itens Com as de report player E tem diferença? Fome, fome, fome Fome, fome Ah, eu me matei Nem capa, nem capa Eu nem sabia Eu tava com o HP pra morrer Isso aí Isso toma tipo 60, 70 de dano Tá ligado, sem gamboço É feio Tomei um Não, 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 não Calma aí, tá ficando perigoso Tão brincando com perigo, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Tá sem médico Caralho, eu nem tô te vendo Fica vivo, fica vivo Fica vivo que a gente vai ganhar agora Tá com 59 de HP Tá com demônio Perdão, mas eu tenho que fugir Não podia ficar parado, JR, perdão Mano, nunca mais eu tento curar com uma flash o André Tchau Tchau Tchau